O governo de Minas e o Ministério Público Estadual notificaram as mineradoras responsáveis por 31 barragens de rejeito que estão em algum nível de emergência no estado, conforme classificação da política estadual de segurança de barragens. As empresas têm 24 horas para informar dados, como por exemplo, a existência ou não de plano para o período chuvoso, a avaliação do sistema de drenagem, anomalias, além das ações que vão ser adotadas para manutenção e monitoramento das barragens. A medida foi anunciada na cidade administrativa em Belo Horizonte, durante encontro entre o governador Romeu Zema, o procurador-geral de Justiça, Jarba Soares Júnior, a secretária de Estado do Meio Ambiente, Marília Melo, e o procurador da República, Carlos Bruno Ferreira. O governador comentou a decisão. O governo do estado de Minas, através da Secretaria do Meio Ambiente, está unindo forças ao Ministério Público Estadual e Federal no sentido de intensificar o monitoramento das barragens nesse período chuvoso. Queremos segurança acima de tudo. O procurador-geral de Justiça, Jarba Soares, destacou medidas que podem ser adotadas caso as empresas descumpram as exigências. Queremos deixar claro que caso as medidas de responsabilidade dos empreendedores não sejam tomadas, o Ministério Público agirá fortemente na Justiça para garantir a segurança das barragens, a defesa do meio ambiente e a proteção das pessoas que vivem na região. O objetivo da notificação é reforçar a segurança da população, complementando ações já executadas ao longo do ano. As informações devem ser apresentadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente, que vai analisar os dados em conjunto com o Ministério Público Estadual, com apoio de auditorias externas independentes. A Fundação Estadual do Meio Ambiente fiscalizou 415 barragens ao longo de 2021. da Agência Minas, Sônia Nery.